Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Aqui eu tô hoje na companhia de Ione, que é a nossa intérprete em libras, e vamos para mais uma aula. Mas antes da gente começar, vocês sabem que a Pró sempre gosta de compartilhar com vocês uma leitura, né? Fazer uma leitura de leite, para vocês entrarem aí no ambiente de uma sala de aula, né? Imaginar, usar a criatividade como se vocês estivessem em uma sala de aula, realmente, né? Então, para acontecer isso, a Pró vai convidar vocês a se sentirem numa roda de contação de história, daquela que acontece lá na sua escola, com a sua Pró, seus coleguinhas, tá certo? Então, senta aí, bem confortável, para você apreciar a contação dessa história, tá certo? A história de hoje, o nome dela é Azuleta. Olha só, o desenho da capa, né? Aqui tá o nome Azuleta. Olha só, sobre o que será que esse livro vai falar? Conta aí para mim, o que é que você acha que esse livro vai falar? Hum, olha o desenho, um animalzinho, né? Que boa, porque tem asas aqui, né? Vamos ver qual é esse bichinho? Esse livro, né? Esse texto foi escrito por Naide Farias e foi ilustrado por Paula Rodrigues, tá certo? São professoras, né? Lá do estado do Ceará, certo? Do governo do Ceará. Então, vamos lá? Passar aqui, pronto. Num jardim bem colorido, cheio de encanto e cor, onde havia um riozinho, insetos e muita flor. No meio de tantas cores, vivia uma borboleta, que por ser somente azul, chamava-se Azuleta. Mesmo com toda a beleza, colorido e harmonia, a pequena borboleta não sentia alegria. Ficava sempre quietinha, pousada em uma flor, reclamando o tempo inteiro, porque só tinha uma cor. Ela falava, tristonha, com uma voz irritada. O borboleta é colorida, mas eu sou toda azulada. Todas as borboletas que viviam no lugar falavam para Azuleta que ela devia voar. Azuleta voou bem alto e olhou com atenção. Viu que tudo tem a cor certa, seja no céu ou no chão. Naquele exato momento, a borboleta entendeu que tinha de ser feliz com a cor que Deus lhe deu. E então voou bem alto, o mais alto que podia, e sentiu no coração uma imensa alegria. Azuleta, então, aprendeu uma importante lição, que só quando nos amamos, é feliz o coração. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. E aí, gostaram dessa história de Azuleta? Bem interessante, né, gente? E o quanto é importante, né? É bom a gente lembrar, né? Essa história é boa que faz a gente refletir sobre nossas qualidades, nossas características, né? Às vezes a gente não gosta muito de uma qualidade que nós temos, de uma característica que nós temos, né? Mas é bem importante a gente lembrar que o mais importante de tudo é a gente ser feliz, né? Do jeito que a gente é. A gente buscar sempre melhorar, né? Aquele defeitinho que não ajuda muito quando a gente está brincando com os colegas, né? Mas a gente precisa aceitar a forma como nós somos, né? Aceitar o nosso jeitinho de ser, certo? Então vamos lá? Então agora a gente vai para a nossa aula, né? E aí eu quero apresentar para vocês o tema da nossa aula de hoje, tá certo? O tema da nossa aula de hoje é responsabilidade, os papéis de cada um. A nossa aula é a aula de número 51, é uma aula que envolve ciências humanas, né? E aí a Pró foi procurar na internet uma imagem que trouxesse essa ideia, né? De responsabilidade de cada um com o seu papel, né? E aí a Pró trouxe essa imagem aqui, ó. De quatro mãos, né? Cinco, aliás. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Olha, deu... Deu... Como é que fala? Ilusão de ótica na Pró. Quatro mãos, né? E aí a Pró vai mostrar para vocês aqui o slide. Só um minutinho. Deixa a Pró compartilhar com vocês. Então a Pró foi buscar, né? Essa imagem para ilustrar para vocês essa ideia de colaboração, né? De responsabilidade. O quanto que é importante, né? Todo mundo, cada um fazer o seu papel, né? Então aqui, por exemplo, tem uma mão, né? Que está apoiando a outra. E aí vocês já brincaram, né? Para a gente pensar nisso de responsabilidade. Vocês já brincaram daquela brincadeira de cadeirinha, né? Que a gente brinca. Fica uma pessoa de frente para a outra. E aí a gente coloca assim uma mão, né? Você segura na mão do seu colega. Seu colega segura no seu braço, na verdade. E aí uma outra pessoa senta, né? No braço de vocês dois. E aí que a gente carrega, né? Então essa brincadeira de cadeirinha, que a gente chama, é uma ideia boa, uma brincadeira boa para ilustrar, né? O quanto é importante cada pessoa fazer o seu papel, né? Cada pessoa ser responsável pelo que é o papel dela, a função dela, né? Então imagine, né? Por exemplo, o motorista de ônibus, ele tem a responsabilidade pelo ônibus, né? Que ele dirige. E ele é responsável pelos passageiros que estão naquele ônibus, né? Numa escola, por exemplo, a escola, né? Para acontecer, ela precisa dos alunos, precisa dos professores também, né? Para que a aula aconteça, né? Então só vai acontecer a aula se cada pessoa ali cumprir o seu papel, né? Então vamos lá. Para pensar o que é responsabilidade, tá certo? O que é que vocês acham, né? O que é que vocês entendem por responsabilidade, né? Já pararam para pensar? A Pro deu o exemplo do ônibus, deu o exemplo da escola, né? Então responsabilidade, né? É como o Pro explicou no exemplo anterior. É cada pessoa ter uma função em determinado ambiente, né? E fazer aquele papel, aquela função, né? E para que algo aconteça, né? Então a gente vai refletir hoje um pouco sobre como é que cada pessoa pode contribuir de uma forma para que tudo ocorra bem em determinado ambiente, tá joia? Então deixa a Pro passar aqui o slide para vocês. O que é que vocês vão aprender na aula de hoje, ó? O que iremos aprender, né? Vocês vão identificar elementos da vida em família. Então como a Pro deu o exemplo lá da responsabilidade, né? E o tema da aula é responsabilidade e os papéis de cada um. Então como a Pro está trazendo aqui no objetivo, é o papel de cada um na família. Não é em qualquer lugar, é dentro da família, certo? E reconhecer, identificar, né? Papéis familiares. Lembrando que não tem um padrão, né? Que todo mundo, toda família vai ter que seguir aquelas regras. Não tem isso, né? Como a gente já conversou em outras aulas, cada família vai ter as suas regras de convivência. Cada família vai fazer como entende que é melhor, né? Então tem famílias que é determinado adulto que fica responsável por alguma função, né? Ou então a criança ajuda em determinada função. Tem famílias que não, né? Tem famílias que as crianças não ajudam em nenhuma tarefa doméstica, né? Já tem famílias que as crianças têm lá as regrinhas, os combinados, e que elas têm que ajudar nos afazeres domésticos. Então a gente vai conversar sobre isso e vocês entenderem, né? De novo, a Pro relembra isso. A importância de vocês entenderem que não tem um padrão, né? Não tem uma regra dizendo que uma família tem que ser igual a outra, que uma família, um papel, né? Alguém da sua família que faz aquele papel não quer dizer que em outra família vai ser a mesma pessoa. Tá certo? Então vamos lá. Para começar, a gente vai assistir agora um vídeo, né? Que vai contar um pouco sobre essa questão das famílias. Tá certo? Para a gente começar a nossa aula com esse vídeo que vai ilustrar um pouco sobre isso. Família é um grupo de duas ou mais pessoas unidas, com ligações biológicas, legais ou afetivas. Pessoas vivendo juntas num elo de comunhão, por vínculo de casamento, afinidade ou adoção. Geralmente vivem na mesma casa, dividindo o mesmo lar. Outras, mesmo distantes, têm muito amor para compartilhar. Todos nós temos uma família e nenhuma é igual. E isso é o que torna tudo mais especial. Existem famílias grandes, existem famílias pequenas. Não importa o tamanho, o amor é o que vale a pena. Há famílias com dois pais, com duas mamães também. Famílias com madrasta ou padrasto, e se há amor, está tudo bem. Há filhos só com a mamãe. Há filhos só com o papai. Famílias de pais, avós, sempre têm amor demais. Há famílias que nascem de dentro do coração. Há aquelas que têm bichinhos de estimação. Família é mais que DNA. É berço, é aconchego, é lar. É amor cultivado no dia a dia. É amparo e proteção na tristeza e na alegria. É onde nos sentimos amados. É tolerância, força e incentivo, mesmo que tudo dê errado. Todas são diferentes em gênero, número ou cor. Mas o que importa, acima de tudo, é o respeito e o amor. Curtiram esse vídeo que fala um pouco sobre a nossa família. E aí lembra que a Pró conversou com vocês sobre a característica de uma família não ser igual a outra. De ser composta, ser formada por pessoas diferentes. E aí a gente foi vendo que a beleza é isso mesmo. A beleza das famílias é isso que torna as famílias especiais. O que importa, na verdade, não é a forma como essas famílias são. Mas a forma, o que une essas famílias, que é o amor. Não importa se foram laços de sangue, se nasceu realmente daquela família. Ou se é adotada, o que importa é que haja amor, haja união naquela família. Certo? Então, para a gente começar a refletir ainda mais. Para a gente continuar, na verdade, refletindo ainda mais sobre as famílias. Sobre a responsabilidade de cada um na família. A Pró quer conversar com vocês algumas coisas. Então, no vídeo que nós vimos, fala de como as famílias são diferentes. E são compostas por pessoas diferentes. Então, a gente foi vendo no vídeo que tem famílias com pai, com mãe, com madrasto, padrasta, com pets, com animais de estimação. Tem famílias que os filhos são adotados. Tem famílias de pessoas que se amam, não são parentes de sangue, mas se gostam, são amigos. E aí criaram aquele vínculo e se tornaram família. Tem famílias que têm dois pais, duas mães. E aí a gente vai vendo como é que essas pessoas diferentes, elas formam a família também. E aí a Pró trouxe essas imagens para vocês, para a gente ir conversando e pensando sobre cada uma dessas pessoas. Que são semelhantes, são parecidas com pessoas que estão na nossa família também. Então, por exemplo, aqui a Pró trouxe a imagem de uma menininha lendo jornal. Tem a imagem de uma senhora, tem a imagem de uma jovem, um jovem, né? E tem ali também uma adolescente, eu acho, né? Ali lendo um livro, sentada no sofá, né? Tem um bebezinho aqui tão risonho, uma menininha tão risonha. Tem um indígena aqui, eu não sei se vocês conhecem ele. Ele é bem famoso aqui no nosso país. Ele é Daniel Munduruku, né? A gente está vendo aqui um indígena, tem um outro menininho. E a gente está vendo que essas pessoas, elas têm características diferentes, né? Têm idades diferentes, né? Então, tem traços no rosto diferentes, tem etnias. O que é isso, Proiane? Etnias, né? É a origem daquela pessoa, né? É a raça de onde aquela pessoa surgiu, né? Então, a gente tem aqui a etnia indígena, a etnia negra, a etnia branca, né? Para mostrar que nossas famílias, elas são assim, são diversas, são diferentes, tá certo? E aí, né? Deixa eu mostrar o outro slide, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ó. Então, aqui. Pronto. Mais um slide que mostra como a nossa família pode ser diferente. Então, aqui tem um autor brasileiro, né? O Arianço Assuna. Aqui tem um menininho lendo o livro, né? Tem um senhor, né? Jovem. Tem uma outra criança. E, novamente, Daniel Munduruku, né? Lá na outra foto, ele estava sem o adereço, né? Indígena, sem o cocá. Aqui, ele... Lá, ele estava com o cocá. Aqui, ele estava sem o cocá. Mas não é porque ele tirou o cocá que ele vai deixar de ser indígena, né? E aí, eu quero perguntar isso para vocês. Na família de vocês, né? Tem pessoas que se assemelham a essas que a Prota está mostrando aqui no slide, né? Será que na família de vocês tem alguma criança, tem algum bebê, tem algum indígena? Será que tem jovem, adolescente? Será que tem idosos na família de vocês? Me contem aí como é a família de vocês. Na minha família, por exemplo, que mora comigo, né? Tem uma criança, né? Mais ou menos dessa idade, mais ou menos dessa. Tem a minha mãe, que não tem, assim, tanto essa idade daqui, né? Tem o meu esposo. Então, na minha família tem, que mora comigo, tem essas pessoas que têm essas características, né? E na família de vocês, né? Será que tem uma jovem como essa aqui? E aí, na sua família, essa jovem, ela ocupa que posição é na sua família? Ela é a sua mãe, é a sua tia, é a sua irmã, né? Será que essa jovem aqui pode ser a avó de alguém? Acho que não. Mas a sua família tem uma idosa na sua família? E qual é a posição que ela ocupa? Ela é a sua avó? Ela é a sua mãe? A sua madrasta? Conta pra gente aí quem são essas pessoas, né? Então, tem esse menininho aí. Na sua família tem alguma criancinha, assim, pequena? É seu irmão mais novo? É seu primo? É o que é seu? Tá certo? Então, reflitam aí, tá bom? E aí, ó, eu quero que vocês pensem aqui junto comigo. Nas famílias, né? Quem é que exerce o papel de mãe, né? Na nossa cultura, quem exerce o papel de mãe são as mulheres, né? Na nossa cultura. Todas as famílias têm mãe, né? Tem famílias, como a gente viu no vídeo, tem famílias que não têm mãe. Tem famílias que só são o pai e as crianças, né? A PRO, por exemplo, teve um aluno que ele só tinha o pai, né? Ele foi adotado pelo pai dele, né? Então, ele não tem a mãe, tá certo? E tem famílias que não têm o pai, só têm a mãe, tá certo? Então, como a gente já viu, cada família vai ter a sua estrutura e a sua organização. Quem fica em casa, então, cuidando dos filhos, né? Então, tem famílias que quem fica em casa cuidando dos filhos é a mãe, ou a avó, ou a tia, né? Ou então, uma vizinha cuida dessas crianças, né? Para a mãe e o pai irem trabalhar. Tem famílias que é o pai que fica cuidando dos filhos enquanto a mãe vai trabalhar, né? Tem famílias que quem cuida das crianças é o filho mais velho da família, e a mãe e o pai vão trabalhar, né? Para poder manter a família, então, né? As famílias sempre buscam se organizar para que alguém fique cuidando das crianças, né? Elas não podem ficar sozinhas. E aí, ó, em todas as famílias, os avós moram próximo ou na mesma casa? O que é que vocês acham? Como é na família de vocês, seus avós moram perto da sua casa? Né? A minha filha, eu morei com a minha avó, né? Minha avó mora na nossa casa. Minha filha mora perto da casa da avó, materna e vovó, da avó paterna e materna. E você, né, mora perto dos seus avós ou mora na mesma casa, né? Então, como a Pró novamente vai falar, cada família vai ter o seu jeitinho, né? Tem famílias que, por exemplo, os avós moram em outro estado, em outra cidade, até em outro país, né? Então, existem famílias assim, se comunicam por telefone, né? Faz chamada de vídeo, por carta ainda, né? Então, é bem interessante. E aí, outra pergunta, ó, todas as famílias têm a mesma quantidade de integrantes? O que quer dizer isso para a Ariane? Né? Todas as famílias têm a mesma quantidade de pessoas que fazem parte dela, né? Como a gente, a Pró falou aqui o exemplo do aluno, da família do aluno dela. Então, na família desse aluno, só era ele e o pai dele. Então, só tinha quantas pessoas na família deles? Duas, ó, uma, duas, né? Eles têm outros parentes, mas aqui em Feira de Santana, só moram juntos eles dois, né? Na minha família, só mora junto comigo eu, meu esposo e minha filha. Três pessoas, né? Na sua família, quem é que mora com você? Mora seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, sua avó, né? Conta aí quantos integrantes, quantas pessoas moram com vocês. Conta aí. Vai contando no dedo, ó, para te ajudar, tá certo? Depois escreve o nome de cada um deles para você identificar direitinho eles e contar, tá certo? Mais uma pergunta, hein? Os integrantes das famílias exercem papéis semelhantes em famílias diferentes? Olha o que a Pró falou lá antes. Não, né? Sim, aliás, os integrantes, perdão, não, atrapalhando a pergunta. Os integrantes, eles não têm o mesmo papel em famílias diferentes, né? Como a Pró falou, possa ser que tem famílias que a mãe fica em casa e o pai vai trabalhar. Tem famílias que é o pai que fica em casa e a mãe vai trabalhar. Tem famílias que não tem mãe, é só pai. Tem famílias que não tem pai, é só mãe. Tem famílias que não tem nem o pai nem a mãe, é só avó, uma avó que cuida dessas crianças, né? E aí, logicamente, que na casa os papéis que essas pessoas vão exercer vão ser diferentes também. Tá joia? E aí, ó, é sempre o pai. Quem trabalha fora e traz dinheiro para a família, a Pró já deu spoiler, né? Que não, nem sempre é o pai que trabalha fora, né? Às vezes é a mãe ou às vezes os dois trabalham dentro de casa, né? Tem casos assim, né? Agora, com a pandemia, muita gente estava trabalhando em casa, né? Pelo computador e todo mundo ficava em casa. E aí, tinham que dividir as tarefas, né? Porque se a pessoa, se só uma pessoa ficasse responsável por cuidar de todos da casa, ficaria puxado, né? Pois é, então tem que dividir as tarefas, usar, fazer, tá joia? E aí, ó, todos têm irmãos. Eu, por exemplo, tenho duas irmãs. Você tem quantos irmãos, né? Seu colega, seu vizinho aí da rua, tem quantos irmãos, né? Tem crianças que têm três irmãos, dois irmãos, né? Um irmão. Tem criança que não tem irmão nenhum, né? Mais uma vez, a prova de que as famílias são diferentes, tá certo? E aí, ó, lembrando disso, dos papéis, né? A importância dos adultos, né? Terem papéis nas famílias, a Pró trouxe essa reflexão pra gente, ó. Que é função dos adultos, ó. Não é função de criança, não é função de adolescente, de jovem. É função dos adultos. Ó, qual é a função, Proiane, dos adultos, então? É promover, né? A proteção, cuidado, segurança, saúde e bem-estar das crianças e dos adolescentes da casa. Então, é função dos adultos. Os adultos têm a obrigação de cuidar das crianças, de cuidar dos adolescentes, né? E esse cuidado, ele é bem, ó, amplo. Ele tem a ver com dar alimentos, né? De dar segurança, dar proteção, de vestir, tá certo? De dar uma moradia, uma moradia segura. Então, isso são papéis de um adulto, né? Não é papel de criança fazer isso. Cuidar da alimentação, né? Cuidar das roupas da casa. Não é função do adulto, da criança, tá certo? A criança pode ajudar nessas tarefas, né? Na casa, mas não é função da criança fazer a proteção e os cuidados da casa, tá certo? Então, a Pró trouxe aqui, novamente, essa imagem de diversas famílias, ilustrando diversas famílias, famílias grandes, famílias pequenas, pra gente refletir, ó, que toda criança tem direito a um lar e a uma família que a proteja. Então, isso é um direito da criança e ninguém pode tirar esse direito. Infelizmente, né, a gente sabe que tem crianças no nosso país que sofrem violência, abandono, né? E isso não é legal, isso realmente é triste. A gente luta pra que isso não aconteça mais, isso pare de acontecer, né? Então, por isso que a gente fala aqui pra você, criança, saber dos seus direitos, né? E os adultos também lembrarem, né, que as crianças têm direito a um lar, a uma família e a proteção. Tá joia? Vamos lá, ó. Então, a gente viu, né, na aula passada sobre o lar da gente, né, que além da gente ter essa segurança em nosso lar, é importante que nosso lar seja organizado e que ele seja limpo, né? Então, isso é importante pra gente ter uma harmonia e a gente viver bem em nossa casa, né? Então, aqui a Pró colocou, lembra dessa imagem que a Pró já trouxe pra vocês, ilustrando crianças ajudando pra que o lar tenha, né, uma limpeza, uma organização. É tão legal, né, quando a gente vive num ambiente arrumadinho, organizadinho, né? E todo mundo tem a obrigação de contribuir, né, pra que isso aconteça. Aí, aqui a Pró tá trazendo imagens de como você pode ajudar, né, nesse desenvolvimento da sua família, na organização da sua família, do seu lar. Então, você, criança, pode ajudar a arrumar a sua cama, né? Pode ser que você não consiga no primeiro dia, no segundo dia, mas se você tentar todos os dias, né, arrumar a caminha, vai chegar o momento que você vai acertar, dobrar o lençol direitinho, né? A gente aprende, né, à medida que a gente vai exercitando. Então, se você todo dia arrumar, né, a cama, esticar o lençol, né, arrumar o travesseiro, né, isso tudo já vai ajudando e vai aliviando um adulto, né? O adulto que faria isso já vai fazer outra coisa, né? E é algo que a criança consegue ajudar muito bem. Outra tarefa, que é a função da criança, ó, é guardar os brinquedos. Então, se você pegou, guarda, né? Se você brincou, arruma, né? Então, é importante as crianças também terem esse compromisso de guardar, de organizar os brinquedos, né? Então, se você não quer arrumar a bagunça toda, então você não bagunça, né? Tenta brincar de uma forma que você não deixe tudo espalhado, porque aí vai dar mais trabalho, realmente, pra você arrumar. Vamos lá. Outra coisa que vocês podem ajudar, ó, ajudar com a louça, né? Então, se você não sabe lavar, os seus responsáveis não deixam você lavar ainda, você pode ajudar tirando da mesa, né? Ajudando a passar um paninho na mesa. Então, pede ajuda de um adulto. Como é que eu posso ajudar nesse momento, né? Guardar, enxugar a louça, né? Então, é bem bacana. Outra coisa, ó, ajudar com a roupa suja, né? Então, se você não sabe lavar na mão, né? Ou na sua casa não tem máquina, você pode ajudar guardando a roupa suja no lugar certo. Então, terminou, vai tomar banho, tirou a roupa, deixa no cantinho. Quando você terminar seu banho, você pega e coloca no cesto de roupa suja, né? Pra não ficar espalhado em qualquer lugar, tá certo? Fazer as atividades na hora certa, isso também é importante, né? Pra que a gente, cada um fazendo sua responsabilidade. Se a criança já sabe que tem que fazer atividade, ela vai cumprir aquele acordo, né? Aquela regra naquele momento, né? E contribuir com a economia de água e energia, né? Então, se você, ó, tem uma frase que fala assim, ó, se você pegou, guarde. Se você ligou, apague, né? Se você desarrumou, arrume. Então, se você tava na sala assistindo a nossa aula aqui, assistindo a aula da Proiane e Gione, você terminou de assistir sua aula, faz o quê? Não vai ficar mais assistindo televisão, vai sair da sala? Desliga a televisão, desliga a lâmpada, né? E deixa o ambiente lá, sem estar gastando energia sozinha, né? Então, isso é importante também. É seu papel, enquanto morador de sua casa, contribuir, né? Com essas pequenas ações. Se a gente fizer todos os dias, ajuda muito, tá certo? Então, a Pro colocou aqui essa imagem, que é bem legal. Lembra lá da imagem do início da aula, né? Dos braços dados? Então, esse quebra-cabeça aqui, ó, também remete a essa ideia de que, se cada um, né, fizer a sua parte, no final vai ficar bem bacana pra todo mundo. Então, imagine aqui, se essa pecinha verde, ele saísse, né? Deixasse a peça dele lá, sem colocar. As outras iam ficar incompletas, né? Então, a mesma coisa na nossa família. Então, pra nossa família viver em harmonia, viver bacana, o ideal é que cada um faça a sua função, né? Cumpra o seu papel, pra que tudo descer. Jóia? Então, as crianças precisam ter responsabilidades e respeitar as regras de convivência da família, né? Porque, apesar de serem diferentes, cada família vai ter sua regra de convivência. Então, tem família, por exemplo, né, que não come, não deixa a criança comer chiclete, mascar chiclete, né? Já tem famílias que não se importam, né, se a criança vai estar mascando chiclete. Tem criança, tem família que não deixa a criança ficar no celular. Tem famílias que não se incomodam, né? Tem famílias que determinam o tempo que a criança vai ficar no celular, na televisão. Tem outras que não fazem essa regra tão certinha, né? O importante é que se na sua família, né, tem alguma regra e que você não concorde com ela, o ideal é que vocês conversem, né? Sugira uma outra alternativa pra aquela regra, né? Se for uma regra que dá pra negociar. Porque tem regra que a gente não consegue negociar, né? Por exemplo, a regra de não querer tomar banho. Essa regra aí não existe. Não tem como a gente negociar o banho. O banho é uma coisa que todo mundo tem que tomar. Então, não tem como negociar isso, tá certo? Mas você pode negociar com sua mãe, seu pai, sua avó, um adulto da sua casa. Você pode negociar o quê? Ó, eu vou brincar um pouquinho no celular e depois eu vou tomar meu banho. Ou então, depois que eu tomar meu banho, eu posso brincar um pouquinho no celular. Então, você vai fazendo acordos, né? E cada família tem a sua forma, né? Tem as suas regras, tem o seu jeito de conviver, tá certo? E aí, ó, vamos pensar nas regras de convivência necessárias em um lar? Então, a Pró colocou aqui um relógio, né? E colocou algumas coisas que são importantes, né? Que fazem parte da rotina de um lar, né? Que é o banho, dormir, o café, né? Atividade física, as roupas, trabalho, né? Assistir aula, alimentação, estudar, ver TV. Então, são atividades que a gente faz no nosso dia a dia, né? Ou a gente faz em grupo, ou a gente faz individual. Mas são coisas que fazem parte da rotina de toda a família. Então, agora que as aulas voltaram, as famílias que têm crianças, né? Teve que, tiveram que se organizar pra poder ver quem é que vai levar a criança pra escola. Qual é o horário que vai tomar o café da manhã, pra não chegar atrasado na escola. Qual é o horário que vai preparar o almoço, pra quando chegar, o almoço tá prontinho. Então, são coisas que as famílias tiveram que organizar pra conviverem, tá certo? Em harmonia. Então, aqui, ó, a Pró trouxe uma sugestão pra vocês, né? A Pró colocou aqui a imagem pra vocês, né? Uma coisa que ajuda bastante a vocês, crianças, né? De primeiro ano, principalmente, é a rotina, né? Lá na escola, tenho certeza que na escola de vocês tem muitas rotinas e muitas regras, né? Então, tem rotina pra tudo. Então, tem dia que a rotina é uma, tem dia que a rotina é outra, né? Mas tem atividades que são iguais todos os dias, né? Por exemplo, a hora da leitura, a hora do lanche, a hora do recreio, são atividades que a gente faz todos os dias. Em nossa casa, a gente também tem uma rotina, né? E quando a gente organiza essa rotina, fica mais fácil da gente saber o que vai acontecer, da gente saber o que a gente precisa organizar, tá certo? Então, a Pró colocou aqui no slide, ó, essa sugestão, né? Que vocês podem ou desenhar, né? Ou colocar os nomes, ou a família que conseguir imprimir também seria uma boa, né? Ou vocês podem procurar em jornal, em revista, em livros, imagens que tenham relação com essas coisas, né? Então, aqui, a Pró colocou, ó, um quadradinho com a palavra dormir, aí tem o menino dormindo, tem o bonequinho, o quadradinho do lado, acordar, né? Aí tem o bonequinho acordando, escovar os dentes. Então, são coisas que a criança vai fazer ao longo do dia, que você vai fazer ao longo do dia. Então, dormir, acordar, escovar os dentes, almoçar, estudar, brincar, tomar banho, café da manhã, jantar, ir pra escola, tomar banho de novo, escovar os dentes, trocar de roupa, usar o banheiro, brincar, né? Porque como a Pró falou pra vocês, tem coisas que a gente faz mais de uma vez durante o dia, né? Escovar os dentes, os dentes, por exemplo. Tomar banho, a gente faz mais de uma vez por dia, né? Então, qual é a ideia, né? O que a Pró quer sugerir pra vocês? A Pró vai interromper aquele slide pra mostrar pra vocês a sugestão que a gente pensou, tá certo? Então, vocês podem, como a Pró falou, ó, construir cartõezinhos, ó, com as ações que vocês precisam fazer naquele dia. Então, vocês podem ou desenhar, né? Que no lugar tem uma imagem, mas vocês podem desenhar, podem recortar essa imagem de algum outro lugar. E aí vocês fazem, façam, né, esse cartão, né, com a atividade que você precisa fazer durante o dia. Então, esse aqui, ó, ir pra escola, ó, brincar, tomar banho, ó, dormir, almoçar, ó, deixa eu mostrar mais pra perto. Escovar os dentes, jantar, usar o banheiro, ó, café da manhã, trocar de roupa, tomar banho, acordar, né? Ui, acordar e estudar. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem colar, né, esses cartões que vocês criarem aí na casa de vocês. Vocês podem colar numa parede, aí tem que pedir autorização do papai e da mamãe, né? Pra você não fazer meleira aí na parede, não estragar a parede. Então, você pode ou colar com a fitinha, né, um do lado do outro, a pró fica sem coordenação. Então, vocês podem colocar uma imagem do lado da outra, ou uma sugestão que vocês podem fazer, que aí não estraga a parede. É vocês fazerem um varal, né? Faz um varal, né, uma corda, prende aqui esses cartões no varal, né, e aí você deixa lá. E aí você vai mudando de posição. Então, a primeira coisa que você faz no dia, ó, é acordar, né? E depois que você acorda, faz o quê? Toma banho. Depois, faz o quê? Né? Café da manhã. Aí você vai montando a sua rotina. Depois, usa o banheiro. Escova o dente. Né? Então, você vai montando o seu varal com a sua rotina. E isso tudo vai ajudar você a entender, né? O que é que eu tenho que fazer em cada momento? Eu vou precisar da ajuda de quem? Do meu papai, da minha mamãe? Eu consigo fazer sozinho? Né? Então, isso tudo ajuda vocês ao longo do dia a saberem quais são as atividades que vocês farão. Tá ok, gente? Então, é isso. A PRO espera que vocês tenham entendido, né, quais são os papéis, né? E que cada família vai ter uma organização e cada pessoa na família vai ter um papel diferente. Eu falo na minha família, faço um papel. A família de Proione, as pessoas fazem papéis talvez diferentes do que eu faço lá na minha casa. O importante é que a família, né, seja harmoniosa. Tá certo, gente? Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Tá bom? A gente se vê na próxima. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau.